Hoje é o dia histórico, eu disse, eu disse que ia ser hoje que o James Gunn ia revelar alguma coisa do Superman Legacy Tudo bem, eu não disse aqui no vídeo, mas eu disse no Twitter porque as coisas estavam estranhas, as coisas não estavam se movimentando como elas geralmente se movimentam quando a gente está no dia 29 de fevereiro que é o aniversário do Superman nos quadrinhos E aí a gente chegou no dia de hoje, já na expectativa, às vezes da meia-noite que talvez ele fosse postar alguma coisa na meia-noite Aí às 6 da manhã, às 10 da manhã, meio-dia, 13 Mas eu nunca perdi a esperança, porque eu sabia Eu sabia que ia ser hoje Então agora eu vou reagir ao novo logo do Superman Legacy Ainda não vi nada, não sei de nada, só sei que saiu o post E eu estou muito entusiasmado Vamos lá, vamos lá, vamos abrir Abrindo aqui no Twitter, vamos lá Logo do Superman, era aquele mesmo, era aquele mesmo Olha, rapaz, já estou vendo que vai ter treta Já estou vendo que vai ter as tretas Essa eu vejo, eu fico muito empolgado, porque Cara, eu acho que está muito bonito É o logo que tinha lá nas plaquinhas lá, de fato, se confirmou Quem diria que as plaquinhas estavam certas, hein, gente? Quem diria que as plaquinhas estavam certas, mas aconteceu Só que assim, agora vem o ponto polêmico, hein? O ponto polêmico O amarelo e o vermelho, né? Estão meio, né, dessaturado, né? Ah... Isso eu quero ver a galera discutir Estou ligado que a galera vai discutir Gente, vocês têm noção que vai começar, de fato, o novo universo da DC Como o principal cara que fez o melhor filme de super-herói dos últimos 10 anos E que também é apaixonado por DC e comanda DC Realmente, assim, é um grande momento É talvez um dos momentos mais importantes da história do Superman, hein? Logo tá aqui e começou oficialmente a produção do filme do Superman Que, aliás, aqui, ó, o Marcelo tá me mandando mensagem E que não se chama mais Superman Legacy Mudou o título Se chama... Agora vai se chamar só Superman Porque tá escrito aqui, o James Gunn falou Quando eu terminei aqui o primeiro rascunho do roteiro Chamei de Superman Legacy Quando eu terminei o rascunho final Ficou claro que o título tinha que ser Superman Então é isso aí Ele também confirmou aqui que o julho de 25 vai ser a data de estreia E desejou feliz aniversário pro nosso Clark Cat Logo, hein? Ah, que coisa bonita Agora, coisas importantes, né? Esse logo é o logo da roupa mesmo É o que a gente tá vendo aí É o uniforme dele Claro que é só com um logo E o detalhe, né? Então a gente já tem essa textura do uniforme E que, olha, lembra bastante o uniforme lá do Esmaga Atomos Lá do Adão Negro Que eu falava que era um grande uniforme Que seria legal alguma coisa daquele tipo Em outros heróis da DC Dois anos depois fizeram um uniforme do Superman Meio assim nesse estilo, hein? Eu só queria que essa foto estivesse um pouquinho mais afastada Pra gente ver o quanto que o símbolo é grande Porque não dá pra ter essa certeza ainda Agora, eu acho que é grande sim É que me parece também de propósito Ele fazer a foto, né? Com o logo tão perto, né? E a parte do logo que tá cortada, né? Porque realmente ele quer dar essa sensação Que o logo é grande E além disso é o logo do Reino do Amanhã O logo do Reino do Amanhã Que é bem grande também Gente, vocês tem noção que a gente tá entrando Num novo universo da DC Com o filme do Superman E o logo, o S é baseado No S do Reino do Amanhã Cara, isso é inacreditável Assim, parece que eu tô sonhando Se me falassem isso lá em 2012, 2014 A gente vai entrar no universo do Superman Que talvez aconteça o arco do Superman Reino do Amanhã, tá? Eu ia assustar Eu ia, simplesmente eu ia assustar Então assim, é demais Agora, eu tô muito curioso pra ver a internet reclamando, né? Que não tá amarelo o suficiente Que tá um vermelho meio bordô Vamos reclamar, vamos reclamar Tá sem saturação Cadê? Que é o Zack Snyder? Eu adoro essas reclamações Eu adoro Eu vivo por elas E bem, a outra coisa na foto É que tem esses focos de neve E como a gente sabe Eles estão gravando em algum lugar Que tem gelo E talvez seja justamente a localização Pra fazer as cenas da Fortaleza da Solidão Por isso essa neve aqui E o detalhe importante desse logo É que ele tem um certo relevo Parece realmente que esse símbolo do Superman Foi recortado E colado em cima dessa malha azul E por que isso é importante? Porque entra naquela teoria De que a mãe do Superman Iria fazer o uniforme junto com o Clark Porque se você olhar as pontinhas ali Parece muito que é um bordado de propósito Pra encaixar o retângulo do Superman Com a malha azul Lembrando que esse símbolo S do Superman Eles tiram do cobertor que enrola o Superman Quando eles levaram o Superman para a Terra Assim, tentando encontrar uma relação Tentando ver na minúcia da imagem Talvez essa seja uma possibilidade É óbvio que isso é só uma teoria, tá gente? Eu estou especulando em cima de um bordado Mas assim, eu realmente gostei desse volume do S Porque ele é bem diferente do volume que tem Lá no Superman Returns Porque lá no Brandon Roof O S tem um relevo Enquanto a parte amarela, né? Fica no nível do tecido E aqui não É o amarelo e o vermelho Estão num nível mais elevado Mas as dobras entre o S e o amarelo Que a gente vê o relevo O que realmente reforça essa ideia De que é uma costura E talvez o outro ponto mais polêmico aí É que a borda do logo é amarela, né? Talvez um dos pontos mais polêmicos desse logo, né? Porque ele tem um stroke amarelo em volta dele O que talvez lembre, tipo, o uniforme do Batman Do Rebirth Que também tem um stroke amarelo em volta do logo Eu acho que é mais ou menos essa ideia Pessoalmente gosto mais de tudo vermelho na ponta, né? Mas tudo bem Acho que tá bonito também O ponto é ver de longe Eu quero muito ver de longe Acabei de ganhar uma foto Eu já quero mais Eu quero mais Eu quero saber como é que fica no uniforme Eu quero saber como é que é o cito Eu quero saber como é que é a capa Agora pra outra novidade Acho que vai demorar um pouquinho, né? Foi assim O diretor estende uma mão E ele já tá empurrando o braço inteiro, né? Porque ele quer tudo Ele quer tudo Mas assim, ó, gostei E essa é aquela foto que também é um baque Pra quem tava esperando Super fiel aos quadrinhos O azul gritante O vermelho gritante O amarelo gritante E não é assim que às vezes funciona Aqui tá um amarelo um pouco mais saturado Um vermelho um pouco roxo E o azul bem azulão, né? Não é o azul ciano, né? Que os fãs adoram Quem tava esperando um visual purista das HQs Ah, não sei se vai gostar Não sei se vai gostar Mas eu gostei disso Não me incomodo de questão de saturação E o que eu mais gostei foi da textura A textura do uniforme Que remete o uniforme de esmagar átomo Gostei demais disso Porque o uniforme de esmagar átomo De longe parece muito uniforme de HQ E quando você vê no close Ele tem uns detalhes Ele também fica bonito Ele não fica brega de forma exagerada É um ótimo uniforme de esmagar átomo Então que bom que a gente tá vendo alguma coisa tipo isso Então assim, eu tô contente com esse uniforme Eu tô contente E pô, esse negócio de ter a borda amarela Eu até me lembro do uniforme do Valzódio Da Terra 2, 1952 Porque ele tinha um contorno branco, né? E aqui é tipo isso Eu lembro um pouco E é isso, né, gente? Eu tô contentezaço com tudo isso Eu adorei esse logo Adorei Quanto mais eu olho pro logo Mais eu gosto Essa é a verdade Mas não é só a revelação do logo, né? É o início dessa nova fase É eles começarem a gravar Daqui a pouco a gente vai ver o uniforme completo Daqui a pouco a gente vai ver o teaser Daqui a pouco a gente vai ver o trailer E daqui a um ano a gente vai ver o filme Tá acontecendo E vai ser bom Vai ser bom Eu tenho convicção Absoluta E eu tô muito contente Que a gente teve esse ano passado aí Que foi só um monte de projeto Que todo mundo sabia que meio que não ia dar em nada E agora a gente sim vê realmente que As coisas vão caminhar com os projetos, né? Que vai construir de fato o DCU do James Gunn Agora sim, começou E começou de verdade De verdade Pô, isso é demais Mas enfim, gente É isso que eu consegui falar do uniforme Eu tô contendo a emoção Tá muito legal No final das contas É um ótimo presente de aniversário Não só pro Superman Mas também pro cinema Pros fãs Pra todo mundo Porque o cinema vive com esse filme Ah, ele vai viver Ah, ele vai respirar Aguardem que vai ser o grande filme Mas enfim, gente Eu fico por aqui Comentem aqui o que vocês acharam Do logo da revelação Do novo título Que é só Superman Muito obrigado pra todo mundo que faz isso E até a próxima aí Dá-lhe DC Dá-lhe Superman Dá-lhe James Gunn E esse foi o vídeo comentando A revelação do logo do Superman Legacy E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários E se curtiram o vídeo Deixe aquele joinha E inscreva-se no canal Pra ficar sabendo absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado, gente E até a próxima Tchau, tchau